Uma das coisas que mais me irrita, eu mais odeio é viajar, odeio com muita força, check-in, check-out, malas, papéis, alfândega, raio-x, enchição de saco, atrasos, desce aqui e anda a porra do aeroporto inteiro, é uma das coisas mais terríveis que um cara pode fazer numa competição e tudo mais, e aí a gente faz um esforço filho da puta, tudo bem, tem outras coisas, tem business, rodando a hora inteira, rondando a hora inteira na minha vida, mas entristece a gente de saber que você está fazendo tudo isso, porque você já tem 5 títulos brasileiros, e aí de repente você quer continuar competindo fora, e para todo lugar, 10 federações, eu vou onde me chamam, eu só programo e falo, eu vou assim, e as pessoas falam que você está escolhendo o campeonato fraco, e eu não devia estar comentando isso, porque eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para os haters, mas entristece, porque são pessoas do esporte também que falam, você faz o seu máximo sempre, e nas competições amadoras você não sabe quem você vai enfrentar, as pessoas entram quem quiser, simples assim, então eu preparo no calendário, eu falo, eu vou nessa, aí semana seguinte eu faço a desentração de novo, depois das duas semanas eu vou em aqui, nunca fui nesse campeonato, não conheço, quero desbravar, mostrar novos horizontes, vou me mostrar para outras pessoas, vou para um outro canto do país que eu nunca tinha ido, como Jacksonville e Lake City, então quer dizer, como eu fiz a vida inteira, cada hora eu vou para um canto do mundo e a minha carreira me leva para cada canto, não é questão de você estar escolhendo campeonatos fáceis, muito pelo contrário, eu escolhi os piores, tem muitos campeonatos que, mas enfim, você não vai conseguir mudar a vida, a cabeça das pessoas, você tem que só continuar fazendo o seu melhor. E antes de sair para o meu ginásio, eu quero agradecer demais o Itinho do Bodybuilding Brasil, mais uma homenagem espetacular isso aqui, comentando sobre essas coisas que as pessoas têm falado, possivelmente isso não deve ter acontecido com o Paulo Muzzi, porque é meu médico, só faltava a pessoa ser meu médico e falar mal de mim, mas enfim, falar que eu escolhi campeonatos. como eu disse, as pessoas não podem escolher, mas este cara que foi o segundo classificado, ele simplesmente foi campeão do Tampa, não pro, amador, e eu como sou amador na NPC, eu tenho que escolher qualquer campeonato, então aqui o Itinho explica muito bem a minha trajetória, muito obrigado, Itinho, Deus abençoe pela defesa.